Olá pessoal do Mercado Livre, do Facebook, da internet, de todas as redes sociais, você que é pregador, cantor, você que está se formando em teologia, você que ainda vai se formar, quero apresentar esse anel de formatura de teologia com a letra A, nos lados e ômega do outro, a pedrinha, três pedras, a pedra principal é ametista, e eu ofereço aqui a vocês esse anel de formatura por apenas R$ 280,00, tá certo? Você faz o seu pedido com 50% de entrada e 50% na entrega do produto, porque nós confeccionamos os anéis, ou você já compra parcelado no Mercado Livre, tá certo? Nós temos nosso link, clique aí no link do Mercado Livre e faça a sua compra, compre esse anel de formatura dividido em 10 vezes ou 12 vezes no Mercado Livre, tá certo? Aí está o anel de formatura mais vendido do Mercado Livre.